O silêncio do apartamento Esperando você chegar São boas com as coisas Eu tinha as sopras do mercado Adoramos olhar para a criança que vai A ter a ver a cerveja que não vai É lá nesse desejo De uma noite tão triste com a grande confissão Eu e você e o bebê A chorar Sentar A chorar E se eu tô aqui No silêncio do apartamento Esperando você chegar São boas com as coisas Os silêncio do apartamento A escutas do mercado Não deixe de ir embora No silêncio do apartamento A senhora A senhora A senhora É o mesmo chacé, vamos lá É igual do vídeo Eu ia amar Uma criança que vai acordar A cerveja que não vai tomar Desse ano que eu sei De uma noite tão quente, aquela porrisa Eu e você e o bebê A chorar, blá 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 Sem parar, blá 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 A chorar, blá 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 E o bebê, blá 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 blá